Nós acabamos de receber agora, neste exato momento, uma terrível informação de morte que aconteceu neste domingo. Grande ator de sucesso, veio a falecer, veio a morrer nestas últimas horas, deixando o pessoal, sua família, seus fãs e familiares enlutados após essa terrível notícia de morte. Ele participou de grandes produções do cinema e infelizmente acabou nos deixando. Além disso, uma notícia que envolve diretamente Pedro Bial. Uma triste informação, uma triste notícia, acaba afetando diretamente o famoso comunicador e também apresentador de enorme renome e também de enorme sucesso. Além disso, uma informação envolvendo a cantora Joelma, acaba ganhando destaque nos principais sites de informação que trouxeram esta informação, esta notícia, que atinge diretamente a famosa cantora de sucesso. Além disso, uma informação atinge o apresentador Silvio Santos. Esta informação ganha destaque, esta informação é confirmada. E eu já vou estar trazendo todos os detalhes desta notícia que envolve e afeta diretamente o famoso apresentador. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, só peço a você que deixe um like, se inscreva e ative o sino das notificações. E agora vamos com estas notícias. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, o renomado apresentador Silvio Santos, proprietário do canal de televisão SBT, tomou a decisão de instalar uma placa de advertência em sua residência em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Esta medida se tornou necessária devido à frequente presença de fãs que passaram a invadir sua propriedade. Com seus 93 anos de idade, Silvio Santos busca um ambiente tranquilo para viver e a instalação da placa se tornou uma exigência para garantir sua privacidade. Apesar da presença de uma cerca de segurança, que é uma raridade na vizinhança, a casa se tornou um ponto turístico para brasileiros que visitam a cidade. O assédio dos fãs precisou ser controlado e agora uma placa com os dizeres. Abre aspas, aviso, é expressamente proibido a entrada de pessoas não autorizadas neste local, cerca a residência do ex-apresentador. A peculiaridade não se limitou a isso. Durante uma edição do jornal SBT Brasil, algo inusitado aconteceu. Os apresentadores, Márcia Dantas e Marcelo Torres, na época, anunciaram uma reprise do desfile de 2001 de uma homenagem ao dono da emissora. No entanto, para surpresa de todos, as imagens exibidas continham o logo da Rede Globo de televisão. Esta confusão na programação do SBT na noite de sábado causou um alvoroço entre os espectadores. Segundo informações do jornalista Guilherme Beraldo, CEO do site, Aqui tem fofoca, a decisão de encurtar o jornal para exibir a homenagem teria partido de Silvio Santos. Durante a exibição, foi ressaltado que as imagens eram proeminentes da internet, possivelmente de um vídeo do YouTube, considerando a figura icônica de Silvio Santos. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, durante um longo período, Gretchen guardou ressentimentos em relação à cantora Joelma, mas recentemente as duas celebridades finalmente conseguiram resolver suas diferenças. Agora elas deixaram para trás qualquer animosidade e mantém uma relação amigável. Em uma entrevista recente concedida à youtuber Yarley Ara, Gretchen revelou que a briga teve origem em alguns encontros desagradáveis entre elas. Segundo a eterna rainha do bumbum, ela considerava Joelma prepotente e arrogante, mencionando situações cotidianas que contribuíram para o atrito, indo além das questões relacionadas à vida artística, como encontros em aeroportos que não foram agradáveis. Durante o diálogo com Yarley Ara, a cantora recordou que o clima ruim entre elas começou em 2017, quando Joelma, ainda no início da sua carreira solo, recusou a ajuda oferecida por Gretchen e afirmou que não precisava dela para alcançar o sucesso. Gretchen relembrou que conheceu a ex-vocalista do Calypso no início de sua trajetória musical, quando ofereceu apoio ao surgir, divulgar uma das músicas de Joelma para impulsionar sua carreira. No entanto, a resposta da loira foi desdenhosa, afirmando que não precisava de auxílio e que alcançaria o sucesso por mérito próprio, o que desagradou Gretchen, que considerou a atitude de Joelma como falta de humildade. Apesar das críticas feitas a Joelma, Gretchen assegurou que a animosidade entre elas é coisa do passado e que hoje mantém uma relação amistosa. Embora nunca tenha abordado diretamente o assunto ou pedido desculpas, Gretchen revelou que a reconciliação aconteceu de forma espontânea. Em um evento, Joelma se aproximou de Gretchen, demonstrando afeto ao dar um beijo e um abraço, e que foi interpretado como gesto significativo de reconciliação pela Rainha do Bumbum, que enfatizou a importância das ações em superar desavenças. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, de acordo com informações fornecidas pelo jornalista Alessandro Lobianco e publicadas de forma exclusiva no portal IG, Pedro Bial enfrenta a possibilidade real de perder um dos três programas que ele conduz na Rede Globo de televisão. Atualmente, Bial está à frente das atrações Som Brasil, Linha Direta e Conversa com Bial, nas quais recebe convidados de diversas áreas profissionais. A alta direção da emissora está em discussões avançadas com a equipe de programação para analisar o desempenho dos programas conduzidos pelo mesmo apresentador, apesar de possuírem formatos distintos. A decisão da Rede Globo de televisão de tornar esta medida foi motivada pela percepção de que alguns apresentadores contratados recebem altos salários, porém não tem espaço significativo na grade de programação da emissora. O canal pretende manter no ar o maior número possível de apresentadores contratados e está disposto a realizar mudanças para alcançar este objetivo, embora ainda não haja definições concretas. Dentre os contratados que aguardam uma oportunidade na grade da programação da Globo estão Sabrina Sato, Márcio Garcia, Tati Machado e Angélica. É relevante ressaltar que a decisão de aproveitar os profissionais já sob contrato causou surpresa nos bastidores da direção de programação da emissora. É de conhecimento público que a Rede Globo pretende priorizar a substituição do apresentador do Som Brasil por uma nova figura, embora o nome ainda não tenha sido anunciado. As discussões estão em andamento e a decisão final deve ser tomada de forma consensual no segundo semestre de 2024. Hoje nós recebemos agora uma informação bastante triste de morte, uma informação bastante triste de perda de um querido, pessoal, um querido ator que infelizmente veio a perder a sua vida, veio a morrer. Ele já participou, pessoal, de filmes de enorme sucesso. Ele acabou interpretando personagens simplesmente marcantes. A informação foi confirmada pelo site de notícias O Globo, que trouxe a informação nas primeiras horas deste domingo. A causa de seu falecimento, no entanto, não foi divulgada, não foi revelada. Segundo as informações que acabaram chegando, é que infelizmente veio a nos deixar e veio a falecer um grande ator, pessoal, que interpretou o capitão do Titanic no filme, o nosso querido ator Bernard Hill. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda.